E aí galera, estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal, dessa vez uma gameplay de Viper. Vamos começar falando do herói. A primeira skill do Viper ele joga um veneno no inimigo, dando um dano e deixando ele slow. Esse veneno vai causando um dano por segundo, até no máximo 28. E o bom dele é que ele tem um baixo custo de mana. A segunda magia dele é passiva. A toxina letal faz com que o normal de Viper cause dano extra com base na quantidade de vida restante da unidade alvo. Ou seja, quanto menos vida o alvo tem, mais dano ele vai dar. A terceira habilidade é passiva também. Ela libera uma toxina que quando o inimigo ataca o Viper ele vai tomar dano também. E a ult dele chega até tá. É... Deixa eu já explicar a ult dele. A ult dele é que ele vai fazer esse ataque. Eu tô com medo. Eu vou te intimate. Eu sou a ult dele. Eu sou a ult dele. Eu sou a ult deles. Eu sou a ult dele. É um ult dele. Eu sou o ult dele. Eu sou uma ult dele. inimiga, alvo enquanto causa dano por veneno em um longo tempo. O efeito retardante diminui ao longo da duração do veneno. A duração é 5.1 segundos, o dano por segundo é de 145, um dano absurdo, dá 700 de dano, retarda o movimento até 80% e retardo de ataque, 80%. Vamos começar a zoar aqui já. Vamos tentar clipar aqui bem, fazer um bom trabalho no mid. Vamos ver se o outro time foi pegar um. Esse é o primeiro magia dele também, depois de um certo tempo, um certo tempo na linha, dá para deixar o ativado. É, ele jogou mal, né? Estou atacando ele e consegui matar. Ainda bem. Ainda bem. Overseas . . A band... Doble kill! Swoop the barrel! Temos uma disputa de um pouco de mana, demais de mana pra atacar ele. Eu tento em uma rage. Aqui em cima, vamos bater não? Felizmente pelo jeito o cara não sabe jogar, então essa partida talvez seja um pouco fácil, mas dá para dar uma mostrar para vocês de como é o herói, o que é que ele pode fazer, falando que a gente está sem correr Vou dar uma adiantada na arena aqui Agora se eu consigo ir lá na base, eu vou correr Eu não deveria estar fazendo isso, senão eu não vou conseguir pegar o portal Não, vou daqui a pouco, que está tranquilo por enquanto Ele tem um pouco o herói, acho que ele vai Ele vai embora, eu soube, certo? Fique-me 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 O que é que você está fazendo? Você está fazendo o que está fazendo? Você está fazendo o que está fazendo? F*** você, Bastainch! Então eu estou aqui... Triste em frente Minha unidade Não tem nenhuma linha avançada talvez ele iria desistir Que essa parece não fácil Eu entendo Eu entendo A distância De verdade Eu coloco Eu matei fácil, gastei a ultima, talvez não precisei. Deixa eu pegar a mana aqui. Vamos lá atacar esse cara. Vou tomar uma árvore enquanto eu estou saindo. Vou dar uma esperada aqui, ver se ele vai voltar. Vou fechar aqui a bota de ataque speed, que aparentemente está mais tranquilo. Vou comprar aqui um TP. Vamos ver esses dois aqui. Baixar na bota. Eu vou aqui para o mid. Eu poderia ter ido andando. Eu poderia ter dado uma olhada do Stenbuna. Deixa eu ligar a magia aqui. Agora eu vou dar uma olhada do Stenbuna. Deixa eu ver se tem Runa. Então vamos pegar Runa aqui. Seu top tower está sob ataque. Eu glido. Então eu acho que eu estou com a build errada galera. Deixa eu trocar aqui. Então essa daqui também não é muito boa. Qual é a build que eu gostaria? É não, é essa mesmo. Essa build aí. Então próximo eu vou fazer esse. Eita, não troquei. Beleza. Próximo eu vou fazer esse cara aqui. Beleza, matamos. Beleza, acho que a gente massa também. Beleza. Eu peguei a Runa de Regeneração. Vai para o fim. Vai para o fim. Não, não. Para o fim. E para o fim. Eu acalquei. É. Eu acalquei. Eu acalquei. Ah, é bosta, morri de burro, vacilei, o cara ficou matando o cara ali, não poderia ter com muitos, mas, fazer o que, acontece, pegar esse item aqui, comprar esse aqui também, comprar dois TP, deixar o TP make aqui, e isso aí, para mim fazer esse item aqui, que ele vai me dar uma agilidade, uma velocidade de ataque, uma velocidade de movimento, que o Viper é meio lento também, vai ficar mais rápido, e esse item aqui cria três ilusões, que te dá força, agilidade, inteligência, velocidade de ataque, que é o que o Viper precisa nesse momento também. Vamos aqui, forçar essa torre. Oh, é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oversinha Oversinha I'm not ready It's not time Put this aside, for now With malicious I'm not ready With malicious With malicious O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos só pegar o runa Vamos fechar esse cara aqui Não tem runa Vamos mandar entregar depois que o Oscar pegar os itens dele Ele tem umas armas que eu não estou esperando, nem gostei. É chato. Quanto que ele dá? Vamos ver se ele vai me preocupar. Ele está 8.2 já. Então eu tenho que fechar logo meus itens lá. E me cuidar porque a gente talvez ainda seja capaz de perder, né? Então, tem que dar uma cuidada mesmo aí. Eu vou fechar aquele item ali. Estou quase fechando ele. Eu vou pegar a receita aqui. Vamos usar o TP também. Ih, não sei porquê. O cara está com 4 TP. Assim, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui né, que eu fico agora com esse ato com tudo esse é tranquilo mas os cara aí não morre, acho que não precisa ficar novo tá ficando meio sem graça já né tá chegando a ficar meio sem graça mas isso ai galera, dá pra dar uma noção o mundo vai, provavelmente vai ter um image port o mundo vai aqui, eu vou bater pela pra cima pra dar uma ajudada no Nuskar esse item aqui requer a hora de secreta então não é? ai posso, eu devia ter montado nele não teria morridos é, a gente não deveria estar ali também aonde que a gente tava esse cara aqui tá hoje que não vem né tá com cuidado também tem que morrer assim né dois e cem aqui não tem que morrer não tem que morrer mas não tem que morrer não tem que morrer O que é isso? Eu também estou vacilando, tem que parar de vacilar. Eu vou puxar o item ente, que ele vai também me dar velocidade de ataque e 22 de dano. Radiant structures are fortified. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês viram que eu dei TP? Ali na base, vacilinho mesmo. Tem que começar a focar nesse cara e matar esse cara. O que é isso? 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 Não há mais tempo. Não há mais tempo! Eu coloco. Com mim. Eu coloco no fim. 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 Não é. Fim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza Vamos levar um dia Beleza 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 Question Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Forward. I fly. I glide on. Indeed. Yes. Regeneration. Overseen. Not yet. I'm at. I'm at. I'm at. This is what I'm at. I'm at. On a leather wing. You. Over my fangs. Eu estou vazando depois de matar os dois aqui. Não está não morrendo, mas eu vou ali na loja secreta ali. Aqui comprar. Esse item aqui, vou passe. Beleza. Com o intenso de maligno. Vou comprar mais um TP. Eu vou para cá agora. Vou tentar levar aquela linha ali. E aí? Eu vou para cá. Eu vou para cá. O que é isso? 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 O que é isso?